Meus amigos, só na verdade, quero falar um pouquinho do trabalho que foi feito agora em pró a várias ações sociais dos motoclubes, eu acho que já deve ter um vídeo pronto aí, eu gostaria de passar, onde agradeço imensamente todos os motoclubes envolvidos nessas ações de Páscoa, do bem, ações aí em pró a crianças carentes dos bairros Sanga Funda, Tarumã, Melissa e Julieta Bueno. Uma trilha rock and roll, é claro. Esse foi o evento indomável, esse motoclubes que foi o maior sucesso, um evento aí que reuniu vários motoclubes de Cascavel, de toda a região, do Brasil inteiro, Mercosul, Argentina, Paraguai, e um evento que mobilizou toda uma ação do bem muito legal, no domingo teve também o Cão Music, também um evento realizado em pró também às protetoras independentes, mas esse evento eu quero saudar e parabenizar aí a todo o grupo dos indomáveis, e principalmente o presidente, olha só, teve música ao vivo, foi super legal, vamos conferir. Tive o prazer também de entregar, instituindo no calendário do município, também um trabalho incrível do pessoal de Cascavel, juntamente ao presidente, o Vandão, entreguei junto a ele então, uma placa de mérito, instituindo no calendário do município, e agradecendo já os demais pares, o evento indomáveis, e também gostaria de passar, provavelmente tem a ação em prol das crianças de algumas escolas municipais, tivemos também o pessoal do Abutres, instituições como PMs também, deixa eu ver se tem mais um vídeo, e também ação beneficente juntamente com a galera aí do, olha lá, teve corpos do Oeste, o Motoclube, os juiciceiros, o Caveiras Motoclube, grupos de ação do bem, e tantos outros. Vamos conferir um pouquinho as entregas, né, nos bairros, olha que legal. A galera fazendo uma ação do bem muito linda, cada um fazendo sua parte, de uma maneira de mostrar o seu carinho, né, juntamente com as crianças, o carinho também com a comunidade, né, dessas famílias que às vezes, estava só guardando lá um carinho, um amor fraterno, principalmente no momento, não só na Páscoa, mas no dia a dia, né, então mostra que os motoclubes são unidos, tem a Mariana também aí, que a gente vê, que é o pessoal do grupo Eu Sou do Bem, também, também o pessoal aí, os grafiteiros representando o Andy Combatente, o Hamster, o pessoal também da Polícia Militar, que esteve envolvido no processo, foi super legal. Então, olha só que ação legal deles. A gente vê outras ações também do pessoal aí do Motoclube Abutres também, que já entregaram já dia da criança em outras instituições, foi super legal. Eu lembro que estive o presidente junto com eles, olha só que legal a ação deles, e em grandes ações, olha, daí colocaram cama elástica, brincadeiras para as crianças, serviram pipoca, algodão doce. Isso mostra a união dos motoclubes de Cascavel, de toda a região, do Brasil inteiro, né. Tive o prazer também, a gratidão de estar junto no encontro estadual do Motoclube Abutres, em uma sede aqui de Cascavel, que foi super legal. Olha, parceiros envolvidos no evento e parabenizar cada um pela ação, né. Pessoal do Indomáveis, principalmente, a gente vê que a ação foi feita agora, agradecendo novamente o carinho aí, teve a presença juntamente com o Mano Nunes, teve juntamente aí com o Cleverson, olha só, a Polícia Militar presente, ajudando, colaborando, ajudando cada manifestação. Olha só que imagem linda, né, uma criancinha juntamente com o policial. Então, olha só, depois do evento, veio a parte social, que eles fazem sempre, né. Não só nesses momentos de Páscoa, momentos de Natal, momentos do dia da criança, mas sempre eles estão participando de ações voluntárias, ações beneficientes à comunidade toda. Então, que legal. Tem também o pessoal aí em pló da Cotacá, como eu falei agora, que foi o Cobras dos Asfaltos, dos Cisseiros, Caveiras Motoclube, o Grupo Fazer o Bem, empresas e veículos de comunicações que cobriram o evento. Então, com isso, meus amigos, mostra-se um trabalho lindo que é feito dos motoclubes de Cascavel, ações de várias manifestações. A gente vê que a Mariana também, que é da Ampari, que é uma ONG da cidade, não é só na causa animal, mas faz outras ações também beneficentes. Então, quanto é importante se dedicar? Quanto é importante nós valorizarmos eventos como esse? Como Indomaves, que fomentam a economia, geram empregos, traz vários motoclubes de toda a região, de outros países e com total organização. Com isso, o poder público tem que ajudar, como foi instituído no calendário do município, eventos como esse, que levam a sério eventos e fomentam a economia. Não medem esforços, juntamente com um grupo de ação, de empresários, de amigos que se envolvem em ações sociais. Então, eu fico muito feliz de ver essas ações, onde nós vemos a comunidade sendo amparada, sendo acolhida, acolhida, e a todos que fazem as suas atividades. Eu estive também presente lá com o pessoal da comunidade, juntamente com o vereador Madril, lá com uma ação também no bairro São Cristóvão, onde teve a comunidade envolvida, foi super legal, a ação também que aconteceu em outros bairros. Então, como a sociedade se organiza para poder ajudar a sua comunidade? Todos os bairros. Então, parabéns a todos que fazem ações do bem dia a dia. Não só em momentos que a gente vê que é Natal, Ano Novo, Páscoa, mas todos os dias. Então, que legal. Quis mostrar um pouquinho o relato desse evento que foi Indomáveis e um pouquinho das ações beneficientes que eles fizeram agora, nesse momento. Meus amigos, então, novamente agradeço o apoio de vocês, instituindo no calendário do município Indomáveis, parabenizar novamente todos os motoclubes de Cascavel e toda a região, a todos que fazem ações, a todos que fazem encontros, a todos que se dedicam, e a toda imprensa também que divulga essas ações beneficientes, que é muito importante. Cada um fazendo a sua parte. Eu sei que várias igrejas, independente do seu crédito, se reuniram e fizeram ações também. Se reuniram, fizeram as ações sociais, beneficientes, fazem atividades culturais para as crianças no seu bairro. Mas olha só que legal, né? Um time que às vezes está lá de preto e tudo mais, que todo mundo fala, olha só, fazem tantas ações lindas como essa. Então, parabéns a cada grupo dos motoclubes, a cada pessoa que realmente faz a diferença na vida de outra pessoa, na causa animal, no cidadão, visitando um asilo, visitando as crianças e dando realmente voz a quem merece, principalmente aos bairros mais afastados de Cascavel. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.